Fala aí galera, aqui quem fala o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Crusader Kings 2, e galera, 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 nós estávamos descendo aqui para apelhar um monte de coisa, mas eu acho que eu vou para esse cantinho aqui, ó, porque tem umas províncias, né, uns condados bem pequenos aqui, bem fraquinhos, que tem aí sua quantidade decente de ouro, né, falando nisso, território secundário, ó, também tem bastante, sucesso, vamos lá. Descende, 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 isso aqui é meu, né, 5, deixa eu ver, 7 de 8, é, até organizar melhor, vai demorar um pouco, talvez eu dê para, o que eu vou perder, né, títulos que eu posso criar, uhum, o que eu ganho mesmo, eu ganho prestígio quando eu faço, kingdom não, Dutch, a gente perde ouro e ganha prestígio, é uma forma de crescer o prestígio para fazer uma invasão também, Uhum, beleza, galera, chegando aí, tá pronto, estou aqui no meio deles, vai. Aí, pilhando, pilhando. Tá, perdeu aí a conquista, não é da nossa conta, a gente pode fazer um duelo aí para, por causa da nossa honra, blá 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 blá, isso aqui, defensores do Cid, é, também estamos nem aí, tá? Uma sugestão, botar esse maluco aqui como comandante Mano, não, um corcunda clérigo Quer comandar a tropa, tá Aham, Claudio, senta lá Droga, a esposa tá grávida de novo A gente tem que parar de engravidar essa desgrama aqui Tá, pelo menos ela é forte, né Quem sabe dá uns filhos e tal Mas preferência filhas Oh, viu o simbolozinho ali Ah, então a gente terminou de pilhar Fazer um monte de coisa aí, né Mas desgraça, e agora a gente virou o viking Tá Aham, então todo mundo aí escuta os contos aí da nossa bravura E a gente bota medo das crianças e tudo mais Beleza, então Conta até histórias de que a gente vai vir pelo mar E comer as crianças, tipo, a gente virou o Michael Jackson Mas ok, monta de prestígio Mais 0.3 por mês, isso é muito bom Marshall mais um, Personal Combat Skill mais um Semi-Fatio Opinion Então o pessoal da Germânica vai dar mais 5 de relação E mais Ah não, Semi-Trade, né Quem é viking também vai dar mais 5 E quem é da mesma fé vai dar mais 15 Muito bom E aliás, uma coisa que veio nesse update, né Nessa expansão Desse DLC Tanto faz como você vai chamar É uma Trait, né São dois níveis acima de viking Que você pode ganhar Quando você começa com viking Aí você ganha mais um nível E depois você ganha mais um nível Então isso daqui dá pra evoluir Dá pra ficar um negócio bem Foda Tá, fica aí Minha esposa Como é que tá de grana aí? Pou Pegamos uma grana Boa até Nossa Quase encheu os barquinhos aqui Certo E 37 Não dá pra vir pra cá Quantas tropas tem aqui? Pouquinho Vai Desse cacete nelas Uma filha forte Gêmeos Ah E um filho É, o filho que é bom Não é forte, né Cacete Só vai vir aqui pra zoar meus títulos Ai meu saco alado Beleza Vai, vai Vim quinzando ali Ah Defensores Morreram de fome Mê Bom saber, mas Mê Tá, meu vassalo Está reclamando com a sua Né Discutindo com a sua esposa Ah, eles começam a gritar Um com os outros Eu devo intervir Ou não Vamos intervir Tá E eles gostaram, né Subiu aqui? Não O que é isso aqui? Ah, ele deve um favor pra gente Ah Podia refocar um título Por favor? Deixa eu ver Não, né Certo Transferir vassalagem Pedir o apoio no conselho Posso usar pra isso Interessante, né Pedir o apoio no conselho Pra algum voto que O conselho esteja empacando a foda A gente pode fazer com ele Tá Defenders, não sei o que Ganhamos mais um Siege Está quase lá Vamos terminar esse Essa piagem aqui Isso aqui é bem rapidinho Pô 48 Fechou Bora Aliás, eu podia até ir pra lá, né Mais perto Vai, vai Vamos pra cá A gente tá sendo empilhado É isso? Svegibold Peraí Hum, eles Ah É um vassalo Que não é vassalo meu É isso? Esse aqui é vassalo Não é vassalo Não é vassalo Será que o meu vassalo Tá É O meu vassalo Tá atacando ele Ah Entendi Então Ah, o irmão Deve estar querendo pegar Alguma coisa Não? Peraí Ele tem uma claim Isso aqui Bom Problema dele Não é meu Aham Beleza Tá, então eu tenho um ano Pra usar esses caras Aqui em alguma guerra Sem problema A gente faz guerra Rapidão aqui Opa Ensinar um dos comandantes A liderar o centro Ou liderar a infantaria Pesada Hum Tá, liderar o centro Melhor que nada Temos aí 200 e 200 Tá Ganhamos mais leve size E tudo mais Ostran Influxo Influxo Of loot Até 816 Tá 200 Ainda não dá pra fazer uma invasão Preparar uma invasão A gente precisaria de mais 200 Talvez mais uma pilhagem E... Talvez Talvez Mas no momento A gente tem que Fazer outras coisas Tem que Expandir um pouco aqui Deixa eu ver Pode ser você? Quais terras são melhores? Tudo em Rio Forge Tá um... Deixa eu ver Um aqui parece melhor Aqui tá legalzinho Irish Eles tem quase nada de tropa Não são nada de ninguém Impacto Não tem aliança com ninguém Declare Declare Cadê declarar a guerra? Não posso porque Temos leves levantados Vamos baixar aqui? Alguma coisa Tá zoada aí, né? Flits Então boas, beleza Você já vem subindo aqui? Ok Vamos lá Essa terra aqui tá bem saborosa Conquista de... Tá O conselho vai voltar? Sim, muito bom Ok Podemos chamar aliados? Não vamos chamar aliados Estamos muito bem Obrigado E... Que isso aqui? Tá O comandante aprendeu A liderar o centro Como eu ensinei ele Tá Botufru... Tá mal Tá com gripe Então posso rezar para... Tá A doença e a morte Sempre nos esperam Pare de me encher o saco Então... Tá... É... Tá de cama e tal Sofreu um tratamento É... Por mim era melhor que morresse Na moral Deixa eu ver Deixa eu ver Vou ver Ah... Meio pouco Na verdade Acho que aqui dá já, né? Deixa eu ver Um... Passou um pouco Deixa eu ver Sete Dezessete Ah... Tem mais um... Um barquinho a mais Aí sim, cara 21 Fechou Bora lá Hum... Precisa de mais uns dois barquinhos, né? Tá É... Mas aqui é pra... Ah, eu chamei ele pra guerra Merda Não era exatamente isso que eu queria fazer? O que eu queria era levantar uns barquinhos Mas não tem barquinhos mesmo Aqui? Não É... Tem que ficar uma galerinha aí pra trás O problema é que não tem uma galerinha pequena Não, o menor que tem é esse aqui Baixa aí É... Deu, deu Entra aí, embaixo de arme Bora, bora Tá, meu irmão vai Pra ganhar com nós Beleza Aqui, isso aqui Aleta Mandaram ela se esconder Aleta Minha filha Ela tá sendo Alvo de Um assassinato Não, um plot assassinato Será que esse cara É de plot Isso Ele mesmo Vamos parar de tentar matar minha filha Por favor Tropas descendo aqui Tá Vamos descer ali, ó Desceu o cacete Uh Meu irmão tava aqui Nossa, meu irmão veio junto aqui, ó Então tá, né? Mano Aí, os caras tão querendo pilhar ali Rapidinho aqui, hein? Papum Pou Vitória Então Terminou Essa é Masters of Life and Death O que é isso aqui? Então Isso aqui é possível que aconteça uma depressão Não sei Porque ele O rei Ficou pensando Que com a idade Vinha a sabedoria Ou que pelo menos a pessoa Poderia se perguntar Perguntas diferentes E tudo mais E aí Ele falou que ele tinha ambição E tudo mais Agora ele não sabe muito o que fazer Não consegue dormir E aí a gente tem duas opções A gente pode invocar o conselho Ou falar Não, vou tentar Não, pensando bem Eu vivi uma boa vida, né? Ele tenta contar Ovelhas e ir dormir Aí ele pode virar Contente Contente é uma trait Que não é muito legal Tá Vamos fazer uma Um encontro aqui Com um conselho secreto, né? Quer dizer Um encontro secreto com um conselho Conselho não é secreto Force Demands Terra Nostra Beleza Temos duas terras aqui Uma delas pode ir para Alguém aqui Hum Crie um vassalo aí Fechou Tá E agora, né? A gente tem mais um Vilarejo Que a gente pode A gente pode pegar essas terras E começar a dar para os filhos extras, né? Para ver se eles não enchem o saco Do nosso Primogênito Primogênito não, né? Na verdade eu quero votar nesse cara Que é strong Apesar de que Positions Espera aí Não Loss É, herança, né? É O ideal seria deixar o meu filho crescer Para ver se ele Ganha o carisma da galera Mas, ó Tijimundi E Handwer Estão votando nele Quem são Tijimundi? Tijimundi e Handwer Deixa eu ver Vassalos Tijimundi e esse cara E Esse aqui? Não Pera Handwer Tá Tijimundi e Handwer Esses caras votam Meu irmão aparentemente Eu não sei se ele não votou Ou se ele não vai votar Ou o que que tá rolando Mas eu não vi o voto dele Será que é porque eles são vassalos maiores? Mas ele também é um vassalo maior Engraçado, né? Por que que vocês votam? Será que é porque vocês estão em terras de jur da Dinamarca? Hum Vamos ver Tijimundi Handwer Eu acho que é isso mesmo Eles estão nas terras de jur do reino da Dinamarca Então Dessa forma eles têm direito de votar no negócio Acho que o resto não tá Os outros vassalos Eu acho que é isso mesmo Mas isso aqui Ainda é Deixa eu ver Reino da Dinamarca Não Aqui Suécia Mas aqui, ó Esse pedacinho aqui Era parte do reino da Dinamarca Tá vendo? Eu acho que é isso aí Então teria que ter gente mais simpatética As minhas escolhas Aí embaixo Pra votar Em mim E não no meu irmão Hum É Em mim não, né No meu filho Certo A galera já Desbandou Tal O que eu posso levantar? Uma tropa Quase nada Oito tropas Tá Hum Falta o que? Umas seiscentas Aqui seria muito, né? Meio e pouco Aqui Trezentos É, até vai Vai Trezentos e pouco A gente pode pilhar ali De boa, né? Vamos pegar essa galera Tá Então Encontramos o conselho Então, galera Nós temos duas opções aqui, né? O que aconteceu Que o conselho chegou aqui Todo confuso Sem saber o que está acontecendo E ele falou Senhores Eu estava pensando Sobre a vida e a morte E Eu vou direto ao ponto Eu quero Discutir o conceito De vida e morte Então Eu estou pensando aí Em vida eterna O que vocês acham? Aí todo mundo fica assim, né? What? Então nós temos duas opções A primeira É mandar Um Mas Tipo um exército Procurar no reino inteiro Alguma resposta Para essa pergunta Essa opção está disponível Porque nós temos Muito ponto em marcial Na Marshall Cadê? Cadê? Aqui, ó 20 Ou Nós podemos fazer Uma De forma discreta, né? Procurar por baixo dos panos E tudo mais Usar nosso Spymaster Também está disponível Porque temos bastante intriga Só Eu acho que faz mais sentido Procurar de forma discreta Não sei Eu não conheço esse evento Mas a gente tem pouca intriga, né? Falar que é bastante Na verdade não é bastante não Dá uma bosta aqui Comparado com os 20 de Marshall Acho que talvez Vale a mais a pena Vamos fazer a busca do exército? Espero que dê certo Beleza A galera já está pronta aqui Vamos juntar ali com Com os outros soldados Aliás Aqui, né? Tá Todos vocês Luthers Não dá? Por que? Não pode Hum Ué Será que o quê? Eu não sei Não está dizendo Talvez tem que baixar as tropas E fazer de novo De qualquer jeito Os casados, né? Os noivados Podem casar materialmente Naquela nossa velha Aliança que nós fizemos Beleza Vai gerar aí Talvez, né? Um herdeiro Herdeiro não, né? Um Alguém da dinastia Que é gênio Seria bem legal ter isso aí Certo E agora Agora, agora, agora Agora Hum Não tem ninguém aqui Vamos pegar esse maluco aqui Nossa, nossos comandantes São uma desgraça Não, mas tudo bem Cara, não dá mesmo Para botar ele de lúter Pelo jeito, não Vamos baixar então as leves E vamos subir de novo Nossa, 3 mil É muita coisa que eu posso fazer Acho que é porque subiu Nosso Marshall de novo, né? Deve ser isso Me pô Tá Então, 1.700 É até perto aí do limite Vamos lá Isso aqui Ahn Tá, vem o nobre aí Chato de Opland Que vem insultar todo mundo Falando das riquezas Que ele tinha em casa Não sei o que Eu posso fazer uma reclamação Hum Ah, não É de Haradé Que veio para Opland Então eu posso fazer Uma reclamação escrita Para o rei da boêmia Ou ignorar Hum Ganhei prestígio Cara, prestígio é importante Pode perder a aliança, né? Quebraram o pacto de inagressão Foda-se Quebramos aí Porque Cara Prestígio é foda Perder assim, viu? Puta Tem 8 soldadinhas a mais Não tem como me livrar aqui Quantos tem aqui? 7 Não Por 1 Eu não posso fazer mais 1 ali Ah, não tem mais nada Não Não Merda Deixa eu ver Tem barco aqui? Não, também, né? Caramba Que mancada Tá, vai Vamos ter que deixar Alguma coisa maior Esse aqui é um É Baixa eles aí, vai É menos a mesma coisa Vai Vamos preparar Pegar uma grana Além pra depois Fazer essa zoeira aí É Pode ser Essa zoeira Da gente Começar Uma invasão Em alguém Eu vou Aqui pra Doença Doença ali Gostaria de passar Meio longe Na moral, velho Na moral Castelo do rei Quanto ele tem? 700 tropas Quanto vale? Nada Aqui 44 Até que Bastante Não tem muita tropa Ele tá em guerra Uh O que é isso aqui? Ah Rezando pela nossa passagem? Alguma coisinha? Deixa eu ver Então Nosso Irmãozinho aqui É Tá dizendo que não acredita Muito nas histórias Mas tem informações Promissoras E ele fala Ah, ó Eu podia ter Um pouco mais de recurso Um pouco mais de suprimento Pra gente ir mais longe Contratar uns scouts Alguma coisa assim E aí Depois ele fala um monte de coisa E vaza da sala Basicamente isso Aí nós temos três opções A gente pode dar O mundo, né Tudo que ele precisar A gente pode dar pra ele Gasta uma grana do caramba A gente pode falar Tá bom, vai Eu vou melhorar aí o armorial Deixa ele um pouco mais feliz Ou falar Que se dane Procure aí sozinho Sem gastar nada Isso aqui pode ser uma quest Sei lá Sobrenatural Vamos lá Então paguei Toda a grana Vamos ver o que vai dar Estamos aqui Vamos lá Pilhando aí Isso aqui Deixa eu ver Tá O cozinheiro fez uma Um banquete maravilhoso Tudo mais Tá Posso comer Virar guloso Ou moderado Moderado é melhor Virar, né Descer pra gula É Deixa eu ver aqui Tá De boa Desmortal coil Tá Apesar dos esforços Do Halfdan E tentar procurar Aí uma resposta Parece que não deu em nada Hum Então É O A expressão que a gente tem no rosto Aqui tá desapontado Conselho Percebeu Ele tá evitando Olhar a gente no olho Por meses Mas ele não é o único Toda vez que a gente Entra na sala Todo mundo fica quieto Os rumores dizem que eu estou morrendo De uma certa forma é verdade Mas não estamos todos Ainda tenho problemas em dormir E eu considero Tipo Kikau Halfdan Do Do conselho É Até farei sentido Eu acho que eu falei Uma quest que podia ter sido Bem interessante Tá Perdi o Chaplain Precisamos de mais um Esse cara aqui que tá no conselho Beleza Então parabéns Você Você é um Chaplain Frode 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 O que eu faço com você? Hum Podia fazer uma Guerra Santa Piedade Mas eu não quero muita piedade Proselitar Tem alguma religião Eu tenho até Deve fazer ali Falando nisso Tá todo mundo fazendo coisa aqui? Você tá tentando pegar Isso é muito ruim Né cara Isso é muito Muito ruim Deixa eu ver Eu não teria muita coisa melhor não Então tenta aqui Pegar uma Clem Oh caramba Esquisito Essas telas pretas Que dá de vez em quando Mas beleza Continua fazendo aí Não tem muito o que fazer Uh Estamos atacados Descemos o cacete Mas minha filha Tá querendo um foco Playful Brooding Consensual Péssima pra uma educação Religiosa Brooding Playful Não vai dar certo Tá Pra isso também E se ela for intriga Playful Fuzzy Talvez dê certo Ela que tá Prendendo aí Vai intrigar Nas outras forças Pelhamos mais um pouco Uma graninha aí E vamos que vamos Que isso aqui Meu filho Foi tratado Então Dou uma graninha pra ele Ele vai ficar feliz Ou não Vou ganhar prestígio Porque ele só estava Fazendo trabalho dele Que isso aqui Tá Então Nosso marechal Conseguiu trazer Alguns Piliadores Muito bom Ali esses caras Estão se matando Isso talvez seja Uma oportunidade de ataque O que você tá perdendo aqui? 700 tropas Vocês estão em guerra? Se defendendo Contra um monte de gente Ah Tá 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 apanhando Resumo Tá apanhando Tá Hum Olha Eu acho que eu vou voltar Já O que eu tô pensando É aproveitar aquela oportunidade Ou sei lá Fazer alguma coisa Talvez fazer a invasão Então é Uma invasão Às vezes vinha bem a calhar Agora vocês Vocês vão pilhar ali Só pra não encher o saco Pra não perder Ou quando eles roubam a gente Pegou mais uma grana Ok Aliás Vamos Vamos juntar essa galera O que é isso aqui? Riding the call Uma estranha apareceu na corte Na verdade É uma estranha E ela só diz Ela diz que só vai falar com nós Hum Servo se curva diante de nós Claramente Claramente está irritado A gente para de falar Por um pouco tempo E fala É sobre o que? Hum Tá Nós estávamos em uma época Muito conturbada E muito ocupada Em Opland E a gente estava pensando aí Em fazer Um grande banquete Para fazer uma grande Caçada Sempre tem alguém Sempre tem alguém Para impressionar E você gostaria De não ter que se enfiar No meio do drama Da corte Então vai A gente vai dar uma olhada Para o servo Ainda está Se curvando bastante E muito bem Tá A figura Se aproxima da gente Intrigante Ou Manda ela embora Tá E Duim Apareceu Tá muito lerdo Fazer desse jeito Vou ler Depois eu faço daquele jeito Que eu estava fazendo antes Beleza? Então vamos lá Então Ela fala aí Que a gente estava esperando Uma mulher Toda enrugada E tudo mais Mas aparentemente Era uma mulher linda Que apareceu aqui Ela tem Attractive Ela é celibata Então ela não pode Fazer as coisas Ela é mística Parece Deve ser uma bruxa Young the youthful Lowborn e tal Tem 26 de diplomacia Nossa Bom Ela falou que tem Ela tem uma voz Bem suave E tudo mais Ela falou que ela tem O segredo para A vida eterna Ela Jantou com a gente E Falou que Ela pode compartilhar Segredos Se a gente compartilhar Fizer uma quest Com ela Hum É impossível saber Se ela fala a verdade Mas parece que Ela é bem Tem bastante experiência Para a idade dela Mas será que ela é imortal? Estou entregado Ou Pá no seu cu E a gente ganha Um pouco de piedade Penitência Tanto faz Como você prefere falar Tá? Hum Ganha opinião E o pessoal do templo Não vai gostar Beleza? Vamos ver aí É... Sequestradores me Pegaram aí Eu não pude resistir E o Rafdão E seus guardas Conseguiram me salvar Muito obrigado Rafdão Você acabou de me salvar De um sequestro Maravilha Ah, Haraldr Não é mais este Lord, né? A gente precisa de um novo Mas nem se tem algum Vassalo poderoso Não, né? Tá Quem que seria este Lord? Um 10 aqui? Você que não é muito competente Eu poderia colocar uma mulher aí? Talvez ela? Aquela mina? Não, né? É, estamos faltando Gente diplomática Aqui nos Vikings Ah, ele é comandante Também, né? Tá Bota esse cara Vai, né? Você não é comandante Pelo menos Build Legend É Ruim Mas Settle Tribe Vai, vai, vai Fazer tribo lá Pra ver se muda a cultura Beleza Vamos juntar essa galera aqui É, eu tenho que pilhar Vou pilhar mais uma vez Com esses caras aqui Pra eles não encher o meu saco Isso aqui Algo sério Vamos ver Então nosso irmão Veio numa tarde Falar com a gente E ele começou uma conversa Sobre comércio No reino Falando que A gente precisava mudar Algumas coisas E a gente notou Que ele estava distraído Aí a gente falou Tá bom O que você quer de verdade? Aí ele veio Pegou nossa mão E falou Na verdade, meu irmão Eu estou preocupado Quem é essa E eu não sei o nome dela A bruxa lá E do In De verdade Como você pode confiar nela? Eu acho que ela deve Eu temo que ela pode estar Tentando tomar vantagem Das suas preocupações Mais recentes E aí ele finalmente Olha pra cima Que ele não estava Não estava olhando pra gente Faz muito tempo E por favor, meu irmão Deixe-me investigar isso Então a gente pode falar Besteira Você está Te xilicando Ou a gente pode falar É, melhor prevenir Do que remediar Ou com você está certo Tudo mais E a gente bota ela na cadeia Não, melhor prevenir Do que remediar Vamos deixar ele Investigar Eu acho que eu vou Continuar pilhando aqui Não sei ainda Vamos ver Mas eu vou ficando Não, não sei Vamos ver Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilhe os vídeos Se inscreva bastante Siga no Twitter E no Facebook também Beleza? Então, valeu E falou